De um lado, o maior império da antiguidade em termos de opulência e poder, senhor de um terço da população mundial. Do outro, doze pescadores humildes e quase iletrados, movidos apenas pela fé num pregador itinerante morto como rebelde por aquele mesmo império. Entre os dois se daria uma luta mortal. Poderia haver dúvidas de quem é vencerido? O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Você provavelmente já ouviu essa frase, mas talvez não saiba de onde ela veio. Ela consta em um dos mais belos livros apologéticos da Antiguidade Cristã, escrito pelo padre de Cartago, Tertuliano, no começo do século III. Com essa frase, Tertuliano resumia uma realidade que ele via já com um pouco mais de um século, um século e meio, ou mais do que isso, de existência da igreja, que era, quanto mais cristãos eram perseguidos, mais pagãos se convertiam ao cristianismo. Hoje, na nossa aula de hoje, nós iremos fazer uma introdução a essa realidade. Depois de tratarmos da gênese da igreja com nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos, vimos como os apóstolos se espalharam pelo mundo, sobretudo no Império Romano, e depois de, na aula passada, nós examinarmos esse terreno sobre o qual o grande mostrada foi semeado, que foi o Império Romano, nós começaremos a tratar, nesta aula, deste embate, deste choque que, desde o primeiro século, se deu entre a Igreja Nascente e o Império Romano. Império Romano, Igreja Nascente que nós já conhecemos, Império Romano que nós já conhecemos também. E, como eu já disse nas aulas anteriores, essas quatro aulas, nós já estamos na quarta, são aulas que pertencem ao nosso curso de História Universal da Igreja na Escola de História da Igreja. Na Escola de História da Igreja, vocês têm acesso a toda a continuação. Lá na Escola de História da Igreja, nós já estamos no século XI, neste curso. E aqui nós estamos iniciando. Então, todos aqueles que quiserem, de fato, continuar nesse percurso conosco, se matriculem na Escola de História da Igreja. Vamos dar início, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta, tui mulher, e buzeto benedictus, frutos ventres, tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et inora mortis nostre. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Proto-mártires da Igreja Romana, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom. Quando nós observamos a Igreja no primeiro século, nós ficamos espantados com a velocidade com que ela se expandiu, mas nos surpreende, nós podemos ficar surpresos com essa velocidade, não apenas no que se refere ao século I, mas a toda a Igreja antiga pré-Constantino. Apesar das perseguições, apesar da oposição, que com uma força, com um prêmio cada vez maior o Império Romano vai opor à Igreja, a Igreja crescerá. Nada vai poder barrar o crescimento da Igreja. E aqui eu gostaria de pontuar algo que eu acho que eu volto a pontuar lá na aula 7 do nosso curso, que está lá na Escola de História da Igreja. Quando nós falamos aqui de cristãos, pessoal, de cristianismo, nós não podemos ter, adotar essa visão equivocada e contemporânea, na verdade, que distingue cristãos, que considera cristãos como membros de qualquer Igreja, ou até não membros de Igreja nenhuma, mas que se declarem fiéis ou crentes em Cristo. Não. Quando eu falo cristãos aqui, pessoal, eu não estou querendo me referir a pessoas que alegam crer em Cristo e só. Não. No começo da Igreja, e assim durante 15 séculos, pelo menos, ser cristão e pertencer à Igreja era a mesma coisa. Não era possível se declarar cristão, se declarar fiel de Cristo e não pertencer à Igreja que ele fundou, que era o seu corpo místico, como São Paulo diz nas suas cartas. Então, quando eu estou falando aqui de cristãos, eu estou querendo dizer o que hoje nós chamamos de católicos. A expressão Igreja Católica já existia. A primeira vez que ela foi posta no papel é numa carta do ano 107, de Santo Inácio de Antioquia, discípulo dos apóstolos, que escreve lá, se não me engano, na carta aos Esmirnotas, fala lá de Igreja Católica. Então, o termo católico para designar a Igreja já existia. Posteriormente, é verdade que o termo católico, para se referir aos fiéis, vai passar a ser adotado. Antes, se usava simplesmente a palavra cristão, tal como nós fomos chamados pela primeira vez em Antioquia. Começa-se a falar em fiel católico quando surgem heresias, para diferenciar aquele que professa a fé integral, a fé católica, a fé de sempre daqueles que professam falsas doutrinas, mas se dizem cristãos. Esses são os heréges, são aqueles que se separaram, hoje, contemporaneamente, os protestantes, todos aqueles que aderem a igrejas cismáticas, enfim. Na origem, não se falava em católico para se referir ao fiel, justamente porque não existia isso ou existia apenas em um grau muito limitado. Somente a partir do século IV, com as grandes controvérsias cristológicas, começa-se a falar em católico para se referir ao fiel, certo? O nome igreja católica sempre existiu. Então, neste momento, quando eu falo de cristão, eu estou falando de igreja católica, tá? Só. Certo? E, bom, esse primeiro impulso que nós vimos na segunda aula, esse impulso apostólico imenso, que foi levado a cabo por São Paulo e por tantos outros apóstolos, foi somente o primeiro passo. A igreja, ela sobreviveu, naturalmente, aos apóstolos, chefiada por aqueles que eles tinham designado como seus sucessores. Eram os bispos, como a gente pode ver em documentos cristãos muito antigos, como as cartas de Santo Inácio de Antioquia e a carta de São Clemente aos Coríntios. Nós estudamos essas obras no nosso curso de patrística na Escola de História da Igreja, as sete cartas de Santo Inácio e a carta de São Clemente, essa sucessão apostólica está muito evidente ali. Então, a igreja já era dotada, desde o princípio da sua organização própria e da sua constituição divina, o que nós chamamos de constituição divina da igreja, aquele modo que faz com que a igreja seja uma sociedade perfeita, como nós entendemos lá na primeira aula. Ela é dotada daquela constituição, daquela organização, daquela forma própria e que faz com que ela não necessite de nada exterior a ela, para ser o que é. Mas uma coisa que espanta muito, quando nós olhamos para o começo da igreja, é justamente o papel que os próprios leigos tiveram na difusão da fé. A gente observa como que cristãos, que nós não sabemos o nome, mas que, viajando pelo Império Romano, se mudando, viajantes, mercadores, homens e mulheres, ambos os sexos, que vão difundindo espontaneamente, sem nenhuma intenção organizada, difundindo a fé, como que sendo aqueles que iriam ser precursores do Evangelho no momento em que os sacerdotes, em que bispos chegassem àquela localidade. Então, no começo, a igreja se aproveitou muitíssimo disso, a difusão da boa nova pelos fiéis comuns. E ela foi crescendo, ela foi crescendo. E não foi um crescimento organizado. A igreja foi se expandindo, em primeiro lugar, nas cidades litorâneas do Império, principalmente nas cidades. O cristianismo, a igreja, ela começou com uma realidade muito urbana, ao contrário do que nós podemos imaginar. A igreja, ela se tornou uma realidade mais rural a partir da Idade Média. E, posteriormente, ela até teria uma dificuldade de fincar raízes nas cidades, tal como era no meio urbano, no meio rural. Mas, nas origens, se deu justamente o contrário. A igreja, ela nasceu nos ambientes urbanos. E, muito posteriormente, ela chegaria a se enraizar mesmo nos horizontes rurais. Isso se daria mesmo a partir do século IV, a penetração da igreja no campo. Então, a igreja, ela se expandiu, ela surgiu e se disseminou no Império Romano, nas cidades, e, sobretudo, nas cidades portuárias. Porque o meio de transporte naval, no Mare Nostrum, tal como os romanos se referiam ao Mar Mediterrâneo, era justamente aquele pelo qual os difusores do Evangelho mais viajavam. Mas, então, isso não foi planejado. Mas, a gente vê isso. Muitos tentarão, de modo muito equivocado, negar uma organização na igreja no princípio. Essa organização existia. E, na aula 7, na aula que eu já fiz menção, nós tratamos disso, lá na Escola de História da Igreja. Como a igreja se organizava desde o princípio, a sua hierarquia, bispo, padre, diácono, a separação muito clara entre o sacerdote e o fiel leigo, entre o secular, algo que, posteriormente, os protestantes negarão. A existência, desde as origens do episcopado monárquico, e não de um governo colegiado das igrejas locais, como também os protestantes inventaram. Enfim, tudo isso nós trataremos na escola, lá na aula 7. A aula já está lá. Mas ela cresceu. Ela foi se difundindo. E ela aproveitou as condições que o Império Romano deu para que ela crescesse. A gente viu essas condições na aula passada. O Império Romano, sem querer, possibilitou que a igreja crescesse. Com a centralização política que ele promoveu, no mar Mediterrâneo, que limitou ou acabou com a existência de fronteiras entre povos que, antes, seriam incomunicáveis. A existência de uma lei única, as estradas, o transporte marítimo, tudo isso, a línguas universais, sobretudo o grego, a síntese cultural promovida por Romo, tudo isso como que pavimentou a chegada do Evangelho. Mas isso não explica. Isso de modo algum explica. O triunfo da igreja, ainda não é o triunfo da igreja sobre o Império Romano. Isso nós veremos bem mais para frente, lá no curso na escola. Mas possibilitou que a igreja permanecesse, existisse, crescesse, e, posteriormente, triunfasse. O que as explicações são, sobretudo, espirituais e, antes de tudo, intrínsecas à igreja. Em primeiro lugar, a igreja é a portadora da verdade e recebeu de Cristo a promessa de que existiria até o fim dos tempos. Cristo disse aos seus apóstolos, antes de subir aos céus e estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. A igreja não acabará. Ela é a detentora da verdade. Se ela cresce naquele começo, com aquela força avassaladora contra tudo e contra todos, apesar das perseguições, apesar de tudo que se lhe opõe a ela, é justamente porque ela é a detentora da verdade. O mesmo Jesus que disse antes, eu sou a verdade, disse, que estaria com a igreja todos os dias, até o fim dos tempos. Então, o que explica o crescimento dela, o surgimento dela? Aliás, em primeiro lugar, a sobrevivência, depois o crescimento, a permanência, e o triunfo é, sobretudo, a promessa de Cristo. Mas, como decorrência dessa mesma promessa, nós podemos identificar algumas outras coisas, e fatores históricos bem concretos que levaram a esse triunfo. Em primeiro lugar, o exemplo dos cristãos. Os primeiros cristãos eram extremamente virtuosos. Eles eram santos, não todos, mas uma grande parte. A santidade era muito mais evidente naqueles primórdios. E por que era muito mais evidente? Obviamente, pela proximidade com a vida do próprio Cristo e também pela própria necessidade que Deus tinha de que a igreja superasse aquele primeiro desafio. Então, a virtude muito evidente dos primeiros cristãos, sobretudo contra o que se dizia deles, que é o que nós veremos em seguida, era um fator muito eficaz para a conversão. Nós vemos São Justino, por exemplo, escrever que os pagãos ficavam impressionados com o modo como os cristãos se amavam. Como que eles realizavam o que Jesus disse na última ceia. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, com isso saberão que sois meus discípulos. Então, o exemplo que os cristãos davam. Um outro fator é o evidente... A igreja naqueles primórdios era palco de muitos carismas e milagres. Muitos prodígios aconteciam na igreja naquele tempo. Ah, por que deixaram de acontecer? Não, não deixaram de acontecer. Os milagres acontecem em toda a história da igreja. Mas existem momentos em que os milagres são extremamente abundantes, são mais abundantes pela necessidade daquela época. Normalmente, grandes missionários são talmaturgos. E o papel que a igreja estava exercendo ali naquela sociedade pagã era uma vocação missionária, sobretudo, de conversão de um povo pagão. Ela não estava num território católico. Isso demoraria séculos para acontecer. Então, naqueles primeiros tempos, os milagres superabundavam. E, por fim, a realidade do martírio. O martírio tem justamente o significado de testemunho. O mártir é aquele que morre em testemunho por algo que crê, por algo que defende. No caso, um mártir católico, para alguém que seja reconhecido como mártir católico, é alguém que morreu por ódio à fé. Ou seja, por ódio à fé que ele professa. Os mártires são aqueles que morreram por não negarem a Cristo. E, como o Tertuliano diz, com a frase conhecidíssima, o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Isso está lá no Apologético. O Tertuliano escrevia isso no começo do século III, no tempo do Imperador VII Severo, se não me engano, como que dizendo, olha, vocês ficam nos perseguindo, nos perseguem, nos matam, mas não adianta. Porque quanto mais vocês nos perseguem, mais nos matam, mais pessoas nós conseguimos converter. Certo? Então, nós vemos, por um lado, o Império Romano que, pelas suas condições estruturais e pela síntese cultural que realizou, possibilitou, ajudou o crescimento da Igreja. Por outro lado, esse Império Romano tentará impedir o crescimento da Igreja de todos os modos. Começando, as perseguições, como veremos, variarão em grau, de tempos em tempos, mas a perseguição existirá. E, de algum modo, pelo menos desde a década de 60, o Império Romano irá perseguir a Igreja. E, sobre isso, Daniel Ropes diz o seguinte, é como se Deus, ao atribuir a Roma o cuidado de preparar o Evangelho, pelas razões que eu já expus, quis que o mesmo Império oferecesse aos cristãos inúmeras oportunidades de praticar o heroísmo e o sacrifício pela Igreja. Por isso, permitiu tamanhas perseguições. Por isso que muitos dirão que as perseguições dos três primeiros séculos serão como o batismo sangrento da noiva de Cristo, da esposa de Cristo, que é a Igreja. Agora, uma questão que se coloca logo aqui, e que serve para todas as aulas que nós temos no módulo 1 do nosso curso, que é a História da Igreja Antiga, a questão que se coloca é por que o Império Romano perseguirá tanto a Igreja? Por que tanto o ódio que nós vemos nas atas dos martírios, nas narrativas dos martírios, nas apologias, nos decretos, por que tanto ódio por parte do governo romano, dos romanos, dos pagãos em geral, para com os cristãos? Vejam, uma coisa que é necessário considerar e que normalmente as pessoas não entendem, na verdade não entendem porque não se aprofundaram, não estudaram o tema, mas aqui, eu estou aqui justamente para ensinar-lhes. Duas coisas, na verdade. Uma é de que as perseguições não eram ininterruptas, aliás, três coisas, as perseguições não eram ininterruptas, os cristãos não viveram sob perseguição o tempo todo. Viveram, ao contrário, como que sob o machado, acho que é Daniel Ropes também que usa essa imagem, o machado ou a espada pousada sobre a sua cabeça e em momentos até de paz, correndo-se o risco ali de o machado cair para partir o pescoço. Ou seja, não houve perseguição o tempo todo, houve, na verdade, um risco das perseguições começaram, mas não houve perseguição o tempo todo. Outra coisa, nem sempre era o governo romano que desencadeava as perseguições. Na verdade, a maior parte das perseguições do século II, por exemplo, foram motivadas pelo povo. Pelo povo. E, em terceiro lugar, as perseguições, mesmo aquelas que eram levadas a cabo pelo governo imperial, que são aquelas do século III, pelo governo central romano, são antecedidas por um ambiente anticristão. Então, aquelas perseguições à igreja nos primeiros séculos, elas só foram possíveis, com todo aquele derramamento de sangue e tudo aquilo, porque havia todo um ambiente anticristão, que começou a ser construído já desde o primeiro século. As pessoas odiavam, de fato, o cristianismo e deploravam as pessoas serem cristãs. Há aquele famoso dito de que fulano é muito bom, tem muitas virtudes, pena que é cristão. E se falava muito corriqueiramente isso no Império Romano. Por isso que, quando alguém se mostrava cristão, acabavam por converter as pessoas. Por quê? As pessoas tinham uma péssima ideia do cristianismo, mas pessoas que eram extremamente virtuosas e santas se mostravam cristãs. E, com isso, as pessoas queriam entender o que havia naquela religião, que todos pensavam que era uma coisa ruim, mas que não podia ser ruim, tanto que produzir uma pessoa tão boa. Enfim. Então, ao menos, desde o século I, já existe um ambiente anticristão. Só que, como surgiu? Como surgiu esse preconceito anticristão entre os romanos? É muito difícil precisar. Quando começou? Veja, nós vimos lá na aula 2 que entre os judeus existe desde as origens da igreja. Mas e entre os romanos? É difícil precisar quando e como surgiu esse preconceito, essa aversão que o povo, que os pagãos tinham ao cristianismo, em outras partes do Império Romano. Mas em Roma, parece que isso começou efetivamente na década de 60 do primeiro século, no tempo do imperador Nero. Então, em outras partes do Império, não há como precisar quando surgiu. Mas em Roma, parece que na década de 60. E por que na década de 60? O que aconteceu na década de 60? Vejam só. A esse respeito sobre tanta perseguição que Nero vai desencadear e sobre a visão que as pessoas já tinham a respeito dos cristãos, no começo do século II, o famoso escritor Tácito escreveu. É um escritor pagão. Ele está falando sobre o famoso incêndio de Roma em 64 e como se difundiu o boato de que Nero mandou incendiar a Roma, Nero, com medo disso, arranjou um bode expiatório. Diz ele assim, com o fim de extirpar o rumor, Nero inventou uns culpados e executou com refinamento tormentos aos que, famosos por infâmias e abominações, chamavam-se vulgarmente de cristãos. O autor da seita, Cristo, fora crucificado pelo procurador Pôncio Pilatos no tempo de Tibério e reprimida a perniciosa superstição e rompeu de novo, não apenas na Judéia, origem deste mal, mas também na própria urbe, Roma, para onde conflui e se celebra tudo quanto de atroz ou vergonhoso há em qualquer lugar. Então Tácito está falando aí da... Inclusive, essa citação de Tácito é uma das mais preciosas fontes que nós temos sobre a existência do próprio Cristo, atestada por um historiador não cristão. Ele fala de Cristo que morreu no tempo de Pontos Pilatos, como o cristianismo surgiu na Judéia, foi para Roma e tal. Só que ele fala aí que aqueles homens que eram famosos por infâmias e abominações. Aqui é muito difícil. Vejam, ele está escrevendo, ele está falando da década de 60 do século I, mas está escrevendo na década de 100, ou seja, cerca de 50 anos depois. É muito difícil dizer se isso que Tácito está falando, que os cristãos eram famosos por suas infames e abominações, era uma ideia que já se tinha na época de Nero, ou seja, a época que ele descreve, ou se essa é uma percepção que há na época de Tácito, em cento e pouco, e que ele aplica para aquela época. Entenderam a diferença? Nós não podemos saber. Ele simplesmente descreve que os cristãos são péssimos, só que ele não fala se essa ideia já existia naquele tempo, ou se ele simplesmente está transmitindo para aquele tempo uma ideia que era do seu. de qualquer modo, ele descreve, já aí no começo do século II, cento e pouco, os cristãos como pessoas terríveis. Agora, voltando então à época que Tácito descreve. Por que, do que os cristãos foram acusados quando presos no tempo de Nero? E aqui isso é muito interessante. Eles não foram presos e condenados, inclusive nós falaremos, nós falamos disso na aula 5, que não será mais aqui no YouTube, já está lá na Escola de História da Igreja, a perseguição de Nero, aqueles que morreram sob Nero, não morreram por terem incendiado Roma. A condenação foi por ódio humani generis concuit sunt. Por ódio contra o gênero humano. Os cristãos eram acusados de odiar a humanidade. Era esta a acusação genérica que Nero lançou contra eles e que vai ser reproduzida de geração em geração. Os cristãos são inimigos da humanidade. Outras tantas acusações serão desdobradas dessa. Mas a ideia que permanece é que os cristãos são inimigos do homem, da humanidade. Algo muito parecido com o que acontece hoje. vocês podem ver que desde o começo a razão do ódio foi muito séria. Os cristãos são inimigos da humanidade. Essa acusação genérica vai ser desdobrada ao longo do tempo, sendo disseminada entre o populacho e inclusive por escritores pagãos foribundos anticristãos, como Celso e depois Porfírio. algumas acusações muito... Aliás, essas acusações que eu vou falar aqui não necessariamente são disseminadas por eles. Acredito que Celso não dava crédito a isso, mas isso era dito entre o povo. Esses dois faziam outro tipo de acusação, acusações menos grotescas. Mas, por exemplo, se disseminava que os cristãos praticavam tudo quanto era abominável à sociedade e à própria condição humana. Por exemplo, que os cristãos praticavam canibalismo, infanticídio, incesto, que praticavam todo o gênero de orgia incestuosa, eram acusados de todo tipo de pecado e de desordem sexual, carnal, de atos contra a natureza. Tudo isso foi se acumulando ao longo do tempo. Nós temos acesso, nós sabemos exatamente o que se dizia dos cristãos, sobretudo, como eu falei, das atas dos mártires. Nós viemos, por exemplo, lá em 180, Santa Blandina sendo torturada na perseguição em Lyon, no tempo de Marco Aurélio. Ela falando, somos cristãos e entre nós não há mal algum, não há mal algum, não há mal algum. Por quê? Havia a ideia de que eles praticavam todo tipo de abominação. Mas nós também temos acesso a essas acusações quando nós lemos as apologias. Três, sobretudo. Acho que são as três das mais importantes apologias dos primeiros séculos da Igreja, uma do século II e duas do século III. A primeira apologia de São Justino, do século II, e do século III o Contra Céus, de origens, e o Apologético, que eu já mencionei, de Tertuliano, onde está aquela famosa frase Sangue dos mártires é semente de cristãos. Então, havia essas acusações de caráter, das práticas cristãs. Mas, havia também outras, por exemplo, se dizia que os cristãos eram ateus, certo? E ser ateu era uma... era muito mal visto. Se dizia que os cristãos eram ateus, por quê? Porque eles não prestavam culto aos deuses tradicionais. Então, se pensava que eles não criam em Deus nenhum. Tanto é que, quando São Policarpo foi preso, isso nos idos de 160, quando ele foi preso, o juiz ordenou, isso está lá nas atas dele, o juiz ordenou que ele gritasse, que ele declarasse morte aos ateus. Ou seja, como se condenando os cristãos. Só que São Policarpo obedeceu, só que apontando para os pagãos, porque os pagãos eram os verdadeiros ateus. Então, havia essa acusação. E havia acusação também, outras bobagens que surgiram, de que os cristãos adoravam um deus com cabeça de asno. Inclusive, há um registro artístico, muito significativo disso, é essa figura aqui que está lá no Palatino, em Roma, se não me engano, no circo de Sétimo Severo, isso foi feito no século III, no qual está representado Cristo crucificado com cabeça de asno, e um jovem, Anaximandro, se não me engano, adorando Cristo. Anaximandro era um servo do palácio e esse grafite foi feito por colegas pagãos de Anaximandro para humilhá-lo, porque ele era cristão. Aí está escrito ali, Anaximandro adora o seu Deus. E Anaximandro foi depois e escreveu, Anaximandro fiel. Enfim, esse grafite está lá até hoje no Palatino, em Roma. E havia-se também a ideia de que os cristãos eram inimigos de Roma. Eles eram inimigos de Roma, daqui a pouco eu vou aprofundar isso, mas que eles eram inúteis para a sociedade. Existe uma contradição. Nós vemos lá na Apologia de São Justino, ele defendendo a igreja, dizendo que ela não tinha nenhuma pretensão contra o imperador, como se dizia dela. Mas se dizia também justamente o contrário. Ele fala que os cristãos sabiam que seu reino não é desse mundo, então eles não queriam derrubar o governo imperial nem nada disso. Mas ao mesmo tempo se dizia que os cristãos eram prejudiciais para a sociedade porque eles não se importavam com as mazelas com os problemas políticos. Ou seja, isso nós vemos Tertuliano respondendo o seu apologético, dizendo que os cristãos não são prejudiciais e nem inúteis para a sociedade. Ou seja, nós vemos duas acusações contraditórias que eram lançadas para a igreja. Uma de que os cristãos queriam tomar o poder, conspiravam contra o imperador e outros que diziam que os cristãos não se importavam com a sociedade e com a política. Então, são duas acusações contraditórias, mas tudo que se visse era lançado contra os cristãos. Inclusive, Tertuliano aponta como os cristãos eram bode expiatório para qualquer coisa, para qualquer calamidade. No apologético, ele diz assim, se o tibre transborda, se o nilo não irriga os campos, se o céu está fechado, se sobrevém fome, peste, guerra, um só grito se levanta, cristãos às feras, morte aos cristãos. Então, havia esse ambiente anticristão que vai crescer. Claro, em algumas regiões era um ambiente muito mais forte do que em outras, em alguns lugares não havia. Mas, há, o que catalisa essas perseguições, o que faz com que as perseguições aconteçam, antes da ordem imperial, é todo um ambiente anticristão, uma série de boatos e mentiras que são disseminadas contra a igreja desde o princípio. Agora, o que vai levar às perseguições formais? De acordo com que eu vou diferenciar quando houve perseguição oficial e sistemática do governo romano e quando não houve. Mas, o que vai levar às perseguições formais? Vejam, os cristãos, eles não tomavam culto, não tomavam parte do culto da cidade, do culto da sociedade política. Entenda uma coisa, Roma era muito tolerante, digamos assim, em matéria religiosa, ou seja, ela admitia os deuses dos povos conquistados, levavam todos eles para o panteão, adoravam, até havia aquela assimilação de deuses orientais em Roma, tudo bem. Mas, desde que os praticantes dessas outras religiões, os cultores desses outros deuses, participassem do culto oficial, prestando culto aos deuses de Roma. Então, se poderia livremente praticar a religião que quisesse, o judaísmo, havia, em verdade, uma tolerância em relação ao judaísmo pela sua antiguidade, mas, quanto aos que praticavam, eram cultores de outros deuses, eles deveriam, ao menos, praticar, prestar culto cerimonial e oficial aos deuses de Roma. Então, havia, no Império Romano, uma espécie de religião política global, na qual o culto aos deuses tradicionais romanos era uma espécie de laço, algo que ligava os vários povos em fidelidade à Roma. Era uma religião política, porque estava profundamente unida, melhor dizendo, se confundia com o próprio Estado. Se confundia com o próprio Estado. inclusive, a Tertuliano, ele fala de uma das acusações que são disseminadas, que eram lançadas contra os cristãos, no Apologético, ele menciona uma acusação muito interessante. Os romanos diziam que eles foram colocados pelos deuses acima do mundo inteiro, justamente por causa da sua piedade, da sua pietas, que nós, inclusive, apontamos como uma das virtudes que os romanos, as virtudes que o romano queria alcançar. Então, os romanos diziam o seguinte, olha, nós somos, em razão da nossa piedade, nós fomos colocados acima de todos os outros povos pelos deuses. Mas, como os cristãos não adoram esses deuses, na prática, eles estão prejudicando o império, estão prejudicando os romanos. Então, quando os cristãos se negavam a tomar parte do culto desses deuses, estavam prejudicando Roma, na medida em que Roma foi alçada sobre todos os povos, por ser cultura desses mesmos deuses. Por que tudo isso? Porque não havia a diferenciação entre religião e Estado. Ah, mas então, quer dizer que você está defendendo que deve existir separação entre igreja e Estado? Bom, quem é meu aluno sabe que a doutrina católica não é essa, não é de separação entre igreja e Estado, mas de diferenciação. Certo? Igreja e Estado devem colaborar, o Estado deve, sim, estar ordenado. a igreja, essa é a doutrina católica, tal como era na Idade Média, certo? Mas, o Estado, as autoridades temporais são uma coisa e as autoridades religiosas são outra. Em Roma não existia isso. As autoridades políticas eram sacerdotes, o imperador era um sacerdote e em determinados momentos até Deus. Não havia essa diferenciação que Cristo já anunciou quando disse de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, quando aqueles que se negavam a cultuar os deuses romanos tradicionais, na verdade, estavam cometendo um crime de lesa pátria. Estavam conspirando na prática contra Roma. Logo, os cristãos não se negaram a fazê-lo, mas se tornarão inimigos políticos de Roma. Mas havia mais. Alguns imperadores eram cultuados como deuses. Certo? Aqui é uma representação de Augusto enquanto Júpiter. Vejam, nem todos levaram a sério isso. Alguns, no século I, por exemplo, alguns gostavam de ser adorados, como Calígula, como Nero e Domiciano. Outros ficavam um tanto desconfortáveis com isso, como Tibério, Cláudio e Vespasiano. Mas todos eles pelo menos suportavam, pelo menos toleravam. Mesmo os ditos bons imperadores do século II, Atrajano, Adriano, Antônio no Pio e Marco Aurélio, eles praticaram o culto imperial, promoveram o culto imperial. Mas isso vai se aprofundar sobretudo no século III graças ao influxo cada vez maior das religiões orientais em Roma. O contato com o Oriente vai trazendo repercussões políticas muito sérias para o Império Romano. Nós vemos, a partir do século III, Roma se tornar cada vez, o governo romano se tornar cada vez mais semelhante aos governos autocráticos orientais, algo que vai repercutir no futuro no Império Bizantino. Então, o que se vê é tradições religiosas oriundas da Pérsia, do Egito, locais em que os governantes, os chás, os faraós, eram cultuados como deuses. Essa mentalidade chegar com a força cada vez maior em Roma e os imperadores reclamarem para si um culto cada vez maior. é o que se dá, por exemplo, com Diocleciano, que foi o maior dos perseguidores e um homem que provavelmente não acreditava em nada, nem mesmo nos deuses tradicionais romanos. Então, esse culto se torna cada vez mais frequente. E por que era tão importante esse culto? Porque ele era sinônimo de lealdade, de virtudes cívicas. Ser um bom cidadão significava, aliás, prestar culto aos deuses e prestar culto ao imperador era sinal de lealdade, era sinal de virtude cívica. Isso aqui, pessoal, eu estou passando em revista dos primeiros séculos que nós desdobramos em 20 aulas lá nos três primeiros séculos em 20 aulas lá do 21 aulas do nosso curso. Mas é mais ou menos isso. As peculiaridades nós estudaremos depois, mas a ideia é mais ou menos essa. Então, justamente pelos cristãos se negarem a se submeter ao culto imperial e a adorar os falsos deuses, eles morrerão. Eles não aceitarão. De geração em geração eles dirão não possamos, não podemos. Certo? E por isso vão morrer. Aquilo, na verdade, tudo aquilo, participar desses cultos era participar, era tomar parte de uma idolatria que, na verdade, foi erigida a lei de Estado. Era estabelecer César como Deus, César como autoridade religiosa ou até mesmo com Deus. E eles não podiam fazer isso. Como se protesta nas apologias. Nós respeitamos o imperador como autoridade política suprema e o obedecemos, mas jamais como Deus. é isso que acontecia. Enquanto Roma tentava sincretizar, nós veremos isso também quando falarmos da igreja no século III, dos embates da igreja com o Império Romano no século III, o Império Romano vai tentar fazer um sincretismo entre as várias religiões, inclusive tentar colocar o cristianismo no meio, como nós veremos lá com o imperador Alexandre Severo, mas não dá. Porque o Deus cristão não se mistura com os outros deuses. Então, desse modo, não podia haver conciliação entre a igreja católica e a Roma pagã. Entre elas, só podia haver luta e é justamente o que vai acontecer durante os três primeiros séculos. São 250 anos, na verdade, de perseguições. Existem muitas variações. Não é possível, como eu disse, não é possível pensar que foram 250 anos de perseguições ininterruptas. Não. No século I, como nós vemos na aula V do nosso curso, no qual se deu a perseguição de Nero e de Domiciano, ocorreram perseguições ordenadas por esses dois imperadores em certas regiões do Império, principalmente em Roma e na Ásia Menor. Agora, a partir de Trajano, durante os reinados dos imperadores do século II, existe uma política que é a seguinte, é a política com base no reescrito de Trajano a Plínio Jovem, governador da Bitínia. Nós não devemos perseguir os cristãos, mas se eles forem denunciados e confessarem, devem ser castigados. Essa vai ser a política. Não são, portanto, perseguições sistemáticas por parte do Estado Romano. São perseguições, são antes o povo, é antes o povo que leva os cristãos a juízo e quando eles se negam a negar a fé, eles são castigados, são torturados, são mortos. E isso se deu, como nós veremos, na aula 6, na aula 5 ainda, nós estudaremos a perseguição de Trajano e na aula 6 nós estudamos as perseguições sobre, não de Trajano, mas sobre Trajano e na aula 6 as perseguições sobre Adriano, Antônio Nupio e Marco Aurélio, as perseguições do século II. Certo? Agora, a partir do século III as coisas mudam, começam a surgir perseguições sistemáticas, são os imperadores que mandam abertamente perseguir os cristãos. É isso que nós veremos na aula 16 com as perseguições de Sétimo Severo e Maximino Trácio, na aula 17 estudaremos a perseguição de Décio, na aula 18 a perseguição de Valeriano e nas aulas 20, 21 e 22 com a grande perseguição de Diocleciano que foi a última e a maior. Em todas essas aulas nós estudaremos as vidas e os martírios de dezenas de santos. Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmina, São Justino de Roma, São Lourenço, São Cosme, São Damião, São Sebastião, São Jorge, São Tarcísio, Santa Inês, Santa Sicília, Santa Perpétua, Santa Felicidade, Santa Bárbara, Santa Catarina, Santa Polônia, São Vicente de Saragossa, enfim, todos esses santos, mártires que muitos dos quais vocês devem conhecer, mas não sabem quando viveram e como viveram vocês conhecerão em todas essas aulas. Bom, continuando aqui no nosso começo. As vítimas mais honoráveis e as primeiras e mais honoráveis vítimas das perseguições perpetradas pelo Império Romano contra a Igreja Católica foram os santos apóstolos Pedro e Paulo. Certo? Pedro se encontrava em Roma desde a década de 40. O primeiro lugar em que ele viveu em Roma foi na casa do senador Prudente onde hoje se ergue a Igreja de Santa Prudenciana em italiano, que era filha do senador Prudente e que foi depois marte. Nessa Igreja, essa Igreja é o local em que São Pedro viveu por primeiro em Roma, o primeiro local de encontro entre os cristãos de Roma. São Pedro pregava no Trastevere, que era onde que era o bairro judeu em Roma e tinha sempre consigo São Marcos, que sempre atento às pregações dele, às lembranças de São Pedro dos anos em que ele viveu com Jesus e ouvindo ele escrevia o Evangelho. Mas o lugar em que São Pedro mais reunia os seus fiéis eram fora da cidade de Roma num local em que havia uma colina em que havia uma necrópole do lado do Circo de Nero, a Colina Vaticana, a Colina do Vaticano. Era uma região não urbanizada, estava fora dos muros, sobre uma necrópole, um cemitério subterrâneo. Era ali o local, ali havia também do lado um circo de Nero e era ali onde São Pedro mais reunia os seus fiéis. E São Pedro passou ali mais de duas décadas e foi e voltou provavelmente mais de uma vez, mas viveu ali à frente da igreja com toda a intensidade, à frente da igreja de Roma e mesmo a expulsão dos judeus que aconteceu no tempo do Imperador Cláudio quase não teve efeito sob a comunidade cristã de Roma porque a maior parte dos fiéis, a esmagadora maioria da igreja em Roma já era de fiéis oriundos da gentilidade, oriundos das nações. E dentre esses fiéis haviam três, chamados Lino, Anacleto e Clemente, que seriam, inclusive, os três sucessores de São Pedro enquanto bispos de Roma, enquanto papas. Certo? O Imperador Nero que foi sucessor de Cláudio e expulsou os judeus, ele não causou perturbações à igreja no começo, no começo do reinado dele, maior parte do reinado dele, a igreja pôde gozar da mais absoluta tranquilidade, inclusive, foi nesse momento que São Paulo voltou para a segunda vez em Roma e ajudou São Pedro no trato da edificação da igreja em Roma, na difusão do evangelho na cidade eterna, até que no ano de 64 tudo mudou. No ano de 64 ocorreu o famoso incêndio e veio a acusação de Nero de que os cristãos eram culpados e veio a primeira perseguição romana. Nós veremos isso com mais detalhe na aula 5, está lá na Escola de História da Igreja para aqueles que se matricularam. Começou a primeira perseguição. São Pedro se manteve oculto por um tempo, tentando organizar, cuidar dos seus fiéis, dar-lhes força para muitos que ele sabia que iriam morrer pelos muitos suplícios que Nero infligia aos cristãos e decidiu ele próprio ir embora, fugir, cumprindo o preceito de Cristo. O próprio Cristo disse, quando for perseguido, se vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Então São Pedro ia fazer isso. Ele, assim como a maior parte dos seus, muitos dos seus fiéis, ele pôs-se em marcha para ir para outro lugar. E ele estava, São Pedro, o primeiro papa, estava lá nas florestas, nos arredores de Roma, um lugar que se sabe até hoje, porque existe uma igreja que marca o local em que tal se deu. Ele estava ali fugindo durante a noite, quando ele viu Cristo passando e indo na direção oposta à sua. E São Pedro viu Jesus ali e perguntou, aonde vais, Senhor? Covades, domina. E Jesus respondeu, eu estou indo para Roma para ser crucificado novamente. E naquele momento São Pedro provavelmente se lembrou daquelas palavras na última ceia tantos anos antes, quando Jesus disse, quando ele perguntou para Jesus aonde Jesus ia, e Jesus ia para a morte, e Jesus respondeu, para onde vou, tu não podes agora seguir-me, mas me seguirás depois. isso havia sido dito 34 anos antes, mas provavelmente ressoou no coração de São Pedro e ele entendeu que precisava voltar e ele retrocedeu. E foram presos ele e São Paulo numa masmorra que existe até hoje, entre o Capitólio e o Fórum Romano, que é o cárcere na Mertina, onde eles esperaram-lhe a hora para dar o seu sangue pela fé. Inclusive, há um episódio no momento em que eles permaneceram presos no cárcere Mamertino, dois guardas, dois carcereiros chamados Processo e Martiniano foram convertidos e batizados por eles ali. E eles foram condenados à morte. No caso, São Paulo, por ser cidadão romano, tendo esse privilégio, ele teve o privilégio de ser decapitado. São Paulo foi decapitado na Via Ostiense, local onde posteriormente seria edificado e onde está até hoje a Basílica de São Paulo fora dos muros. Ali ele está sepultado, é o local de seu martírio e sepultamento. E São Pedro não era cidadão romano, então ele foi condenado ao pior dos suplícios, que era a crucifixão. O local do martírio de São Pedro era a parte norte da Via Cornélia, ao lado, diante do Circo de Nero, na Colina Vaticana, justamente no local em que ele reunia seus fiéis. E ele foi lá, pregado na cruz, mas na hora em que a cruz ia ser erguida, ele falou, eu não mereço morrer como o meu senhor, por favor, virem a cruz de cabeça para baixo. E assim, São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, onde hoje está a praça de São Pedro. Inclusive, o obelisco que foi colocado ali no século XVI é o obelisco que ficava antes no Circo de Nero, o circo que ficava ao lado do local do martírio de São Pedro. O obelisco hoje é exorcizado, está encimado por uma cruz, justamente para mostrar o triunfo da cruz sobre o paganismo. Então, ali, na colina Vaticana, da colina do Vaticano, morreu São Pedro, e ali ele foi sepultado, local em que posteriormente seria erguida no século IV a Basílica de São Pedro antiga e no século XVI a atual Basílica de São Pedro, que é o centro da Igreja Católica. São Pedro e São Paulo, segundo a tradição, morreram em 29 de junho de 67, sob a primeira perseguição oficial romana à Igreja por parte do Imperador Nero. Começava, sim, a história dos mártires. Essa história, essa verdadeira epopeia de heroísmo, de sacrifício no qual, da qual nós conhecemos os nomes de muitos, mas a maior parte dos que padeceram durante aqueles dois séculos e meio pela fé. Nós, os nomes são, para nós, desconhecidos, Deus os conhece, mas são aqueles que derramaram o seu sangue pela fé, por Cristo, pela Igreja e graças ao sacrifício deles nós hoje podemos professar a fé que eles um dia tão eroticamente professaram, professaram até a morte. E, como vocês podem ver, essa história é um começo apenas, né? E o martírio dos santos apóstolos, dos seus fiéis mais próximos nessas primeiras perseguições judaicas que depois a primeira perseguição romana é somente o começo de uma história que não terminará. Por isso, eu convido vocês a continuarem a conhecer essa história conosco e, como eu disse, desde o começo é a sua própria história, é a continuação do próprio Cristo ao longo dos séculos, uma história que nós precisamos conhecer. Sobretudo, neste começo, a história dos mártires, daqueles que durante dois séculos e meio derramaram seu sangue pela nossa igreja e assim batizaram o Império Romano e um dia conquistaram o Império Romano, como nós estudamos o nosso curso de História da Igreja Antiga. Contando com essas quatro, são 42 aulas da história da Igreja desde o século I até o final do século IV, o momento em que a Igreja, de fato, conquista o Império Romano. E como eu fiz questão de frisar aqui para vocês desde o começo, nosso objetivo aqui não é dar uma visão superficial e panorâmica da história da Igreja, mas aprofundar. E aprofundar conhecendo cronologicamente, fazendo recortes temáticos para o conhecimento ser o mais pedagógico e o mais profundo possível. Vocês podem ver aqui a lista das aulas do módulo I, que é o módulo de História da Igreja Antiga, que já está todo disponível na plataforma da Escola de História da Igreja, além dessas quatro aulas, aulas cinco, como eu mencionei, as perseguições de Nero a Trajano, depois as perseguições de Adriano a Marco Aurélio, e depois disso, durante muitas aulas, nós iremos dar um tempo na questão das perseguições e estudar. Na aula sete, como os cristãos, como a Igreja, como era a Igreja na época das catacumbas, como o que eram as catacumbas, como a Igreja se organizava, como era a vida comum do dia a dia dos fiéis católicos nos séculos dois, três. Na aula oito, como eram os sacramentos na Igreja Antiga, na aula nove, como foi firmado o cânon do Novo Testamento e falaremos dos primeiros escritores católicos, os padres apostólicos, na aula dez, os padres apologistas, aqueles que defenderam a fé dos ataques dos pagãos, dos hereges, no século II. Na aula onze, conheceremos as primeiras heresias que se disseminaram no bojo da Igreja no século I, sobretudo heresias judaizantes, no século II, sobretudo gnosticismo e a resposta que a Igreja deu a elas, resposta essa que encontra, que foi notoriamente encabeçada por Santo Irineu de Lyon. Na aula doze, nós conheceremos as origens do papado, estudaremos as provas do reconhecimento do primado do Bispo de Roma nos primeiros séculos, conheceremos um por um dos papas nos primeiros séculos. Nas aulas treze, quatorze e quinze, estudaremos a Igreja no século III, como o que acontecia no Império Romano no século III, como a Igreja cresceu no século III, como surgiu no século III de fato uma organização de educação, de pedagogia católica de fato organizada. Nas aulas 16 a 18, as perseguições, as grandes perseguições do século III. Na aula 19, as heresias que aconteceram no século III. Nas aulas 20 a 22, a grande perseguição, que foi a perseguição do imperador Diocleciano. Nas aulas 23 a 25, conheceremos o reinado tão pouco conhecido, mais tão falado de Constantino. Entenderemos o quem em três aulas, quem foi de fato Constantino, qual foi sua importância para a Igreja. Nas aulas 26 a 33, estudaremos a grande crise, uma das maiores crises que a Igreja atravessou na história já no século IV, que foi a crise ariana. Na aula 34, outras heresias do século IV. E nas aulas 35 a 42, outros acontecimentos relevantíssimos da Igreja que aconteceram na Igreja no século IV, que é um dos séculos mais importantes da história católica. O século de triunfo da Igreja é sobre o Império Romano, como a Igreja venceu o paganismo, como a Igreja cristianizou o Império Romano. Conheceremos os grandes doutores daquela época, Santo Ambrósio, São Jerônimo, São João Crisóstomo, e tantos, São Basílio, São Gregório Nazianzeno e tantos outros, como surgiu a vida monástica e, por fim, como, de fato, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. E este módulo 1 já está disponível, os módulos 2 e 3. Vocês podem ter acesso à lista das aulas todas no link, aqui na descrição, e no link que está sendo enviado no chat. Toda a lista das aulas já disponíveis está lá. Então, no módulo 2 nós estudamos a primeira parte da Igreja Medieval desde o finalzinho do século IV até o século VIII, já está tudo lá, e no módulo 3, também já concluído, estudamos a Igreja nos chamados tempos carolíngios, desde a ascensão da dinastia carolíngia no século VIII até a Reforma Gregoriana no século XI. Em novembro, nós iremos dar início ao módulo 4, conhecendo a cristandade medieval entre os séculos XI e XIV. Enfim, e fora este conteúdo que vocês já têm acesso ao entrar, vocês terão acesso também a vários outros cursos de aprofundamento, eu até mencionei eles antes, mas não dá para a gente falar disso aqui novamente agora. Clique no link aqui na descrição, vocês verão quais são esses cursos que vocês terão acesso ao entrar. Então, reforço o convite que nós estamos fazendo aqui para vocês desde o primeiro dia. Vamos conhecer essa história de verdade. Vamos sair da superficialidade e vamos conhecer a história da Igreja. Certo? Eu espero que essas quatro primeiras aulas, que são primeiras aulas, tenham sido proveitosas para todos e espero todos vocês na Escola de História da Igreja. Fiquem com Deus. A Igreja da Igreja